No nosso encontro de hoje falaremos sobre o direito do consumidor, especificamente sobre o direito de arrependimento. Se você, consumidor, adquirir um produto fora do estabelecimento comercial, como por exemplo por telefone, como por exemplo compras por internet, você pode desistir dentro de um prazo que a lei lhe garante. Esse prazo de reflexão que serve exatamente para que você reflita se quer confirmar ou não essa compra, ele é um prazo de sete dias, a contar de quando você recebe o produto ou quando assina esse contrato. Se você manifestar o seu direito de arrependimento, todos os valores pagos serão integralmente restituídos e monetariamente corrigidos. Mas atenção, esse direito de arrependimento ele serve único e tão somente para compras fora do estabelecimento comercial, como disse, por telefone, vendas a domicílio e até mesmo pela internet. Se você comprar dentro e diretamente do estabelecimento comercial, a você não é garantido esse direito de arrependimento. Se você tem interesse em saber mais sobre os seus direitos, procure a Defensoria Pública mais próxima da sua residência, que estaremos à disposição para atendê-la. Tchau.